São 11 horas e 41 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica com a gente. Vem cá, Carlinhos, que eu vou fazer o agora premiado, olha. Liga pra gente 3307-3958, 3307-3952, mas pro agora premiado você vai ligar o 3307-3950. Hoje a gente tem aqui um bolo da vovó Tereza de banana. Se eu tivesse uma colher, eu comeria de colher esse bolo agora, tá? Com uma xícara de café com leite ainda. Fica ligado você que tem do outro lado e liga pra gente 3307-3950. Esse é o telefone pra contato pra você poder levar o bolo da vovó Tereza. Tem bolo da vovó Tereza no Parque 10 e bolo da vovó Tereza no Parque das Laranjeiras. Liga pra gente, participe quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. O quê? Repita! Bolo da vovó Tereza. Tá? Bolo da vovó Tereza. Então liga 3307-3950 e participa do nosso bolo da vovó Tereza. Tem todos os sabores. Tem chocolate, tem bolo de limão, bolo de arroz, tem tudo isso que você gosta, tudo que você prefere do bom e do melhor pra você poder comprar aí pro fim da tarde, pra lanchar com a família, pro fim de semana. Fica à vontade, é só encomendar. Você vai ligar pros dois telefones do bolo da vovó Tereza, que é o 994-26-7161-982-72-2639. Fala com o Salustiano e com a Verônica e encomenda o seu. Agora, tem que ir lá buscar, tá? É o bolo da vovó Tereza, não entrega, você tem que ir lá buscar, tá bom? Fica ligado você que tá do outro lado. Por falar em bolo, a gente fica logo com vontade de comer, né? São 11 horas e 43, tem muita gente em casa que tá procurando aí fazer o almoço e tem gente que come mesmo, eu como mesmo, eu adoro a pizza. Tudo bom, Stephanie? Meu amor, você nunca mais veio aqui me ver. Onde você tava? Tava na escola. Tava na escola, tava por aí, né? Tá tão cheirosa essa menina, meu Deus. Tudo bom, Má? Bom dia, Márcia. Bom dia. Tudo bem. Tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu trouxe reforço, né? Trouxe reforço, né? Depois de um longo tempo. Hoje tu veio reforçado, né, Má? Trouxe a Stephanie pra poder ver a gente aqui, pra gente matar a saudade da Stephanie. Vai ter pizza, é? Exatamente, Márcia. Dia 30, quarta-feira agora, nós estaremos realizando a nossa sétima pizza solidária, né? Lá na cantina Guioto, a partir das 19 horas e a gente tá aqui pra convidar você pra ir lá participar desse evento solidário que nós realizamos já há sete anos, cujo motivo é tentarmos construir a sede da PADAM, porque hoje a PADAM funciona provisoriamente ainda na minha casa, nós não temos um espaço pra estar podendo atender essas pessoas que tanto necessitam desses atendimentos terapeutas que a gente pretende repassar pra essas pessoas. Quantas pessoas atualmente são atendidas pela PADAM? Hoje nós temos em torno de 120 famílias associadas na PADAM, né? 120 famílias? 120 famílias. Todas essas famílias recebem atendimento, são pais e mães de crianças e adultos com síndrome de Down e vocês fazem o atendimento tanto das crianças quanto das famílias? É, exatamente. O que que acontece? Hoje, como nós não temos espaço pra dar atendimento, a gente faz as reuniões com as famílias, ou em casa, ou então na sede da Associação dos Moradores do Dom Pedro, que é cedido esse espaço lá pra gente fazer essas reuniões. E também nós temos parceria com algumas clínicas médicas que dão desconto para o associado poder fazer as terapias que momentaneamente ainda estamos impossibilitados de oferecer. Vocês ainda estão aceitando o cartão, a maquininha pra poder comprar a pizza? A pizza custa... Essa foi uma das grandes inovações do Omar, lá da PADAM, porque antigamente você tinha que comprar a sua entrada ou pra pizza ou pra feijoada, porque a PADAM também promoveu a feijoada, tinha que ir lá e desembolsar. Agora não, agora o Omar deu um jeito pra poder... Ninguém tem desculpa, não tem o dinheiro agora. Não, mas você aceita cartão, a gente aceita cartão, né? É, desde o ano passado nós estamos com a maquininha, né? Então o ingresso da sua feijoada, da pizza, custa 50 reais, você pode pagar isso no dinheiro, no cartão de crédito ou débito. E pagando isso você tem direito ao rodízio completo de pizza doce, salgada, mais refrigerante e água até aguentar. Enquanto aguentar, né? Enquanto você aguentar, dá o telefone pra contato, por favor. O telefone é 981-23-6060 e lá nós teremos as seguintes atrações, o Edu Guedes, Carlos Batata, Edu Oliveira, Alisson Adre e pela primeira vez com a gente Carlinhos do Boi e Milena de Castro. E além deles nós teremos também a participação do palhaço Goiabada, que vai estar lá tomando conta das crianças, né? E uma participação especialíssima do nosso grupo de dança da PADAM Casa de Isis, que irão fazer uma apresentação de dança do ventre com quatro meninas que são da PADAM. É a Stephanie, a Bárbara, a Ingra e a Larissa, né? Que vão fazer essa apresentação lá pra quem comparecer lá e fora o nosso sorteio que a gente sempre tem. Sempre tem, né? Tem um site também, né? Que a pessoa pode ir lá dar uma olhada, lá dar a PADAM. Sim, tem o www.apadan.org. Ali no site tem um íconezinho do Facebook, clicou ali, você já nos acha no Facebook. Se você também não quer ir na pista, mas quer ajudar a PADAM, ali você encontra um ícone onde você pode fazer sua doação, nós temos uma conta bancária e você pode também estar ajudando a PADAM. Quem é aquela moça bonita que está ali no site? Quem é aquela moça bonita? É você, é você sim, é a Stephanie, a coisa mais linda desse mundo. Então você que tem do outro lado sabe que pode colaborar, vai comer pizza, não quer comer pizza, não tem problema. Reverte o dinheiro da pizza pra conta da PADAM que você encontra lá no site. Enquanto isso você também pode obter outras informações no 981-23-6060 e tem também o Instagram da APADAM, arroba APADAM Manaus e segue todas as informações da APADAM. Homagem, senta as portas abertas pra você, pra Stephanie, pra todo mundo, tá? Márcio, a gente quer aqui agradecer a TV em Tempo, a SBT, pela oportunidade de podermos estar aqui falando da APADAM e falando dos eventos que a gente vem realizando ao longo desse tempo aí. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, o prazer é todo nosso, viu? Stephanie, um grande beijo, quer falar? Quer falar? Tu quer falar, Stephanie? Sim. O que é que quer falar? Aqui, a gente esqueceu de mandar um abraço pra nossa secretária, pra Graciette, que é sua fã. Gracia, olha! Que todo dia tá lá pendurada na televisão me assistindo. Nesse horário não tem quem faça, ela vai fazer alguma coisa. A Graciette não dá certo a você e não se preocupe, você não vai ser punida, nem advertida, nem nada, viu, Graciette? Um grande beijo pra Graciette. Olha quem é que lembra, né? Quem lembra é a Stephanie. Que Stephanie não é besta nem nada, Stephanie não sofre de amnésia. Quem tem amnésia sou eu, minha filha. Que diretor fala uma coisa pra mim e eu esqueci em seguida. Nem me lembro. Um beijo. Obrigada, viu, Omar? Obrigada. Estamos às ordens, tá? 11 horas e 48 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente. A gente segue com as informações, principalmente do fim de semana e do domingo. Na manhã desse domingo de eleição, foi de muitas ocorrências do trânsito. Um deles foi na Torquato Tapajós e a vítima foi esmagada. É destaque que a gente traz agora pra você. Acompanhe. O acidente foi no cruzamento das avenidas Borba com Japurá. Rosana Nunes e Jônatas Albuquerque estavam dentro do carro. A condutora e o passageiro vinham aqui pela avenida Japurá, na Cachoeirinha, Zona Sul da capital. Ela ultrapassou a avenida Borba sem prestar atenção. O ônibus freou bem em cima e foi quando aconteceu o acidente. A motorista ficou presa nas ferragens. Quando eu vi, eu tentei, eu dei uma reduzida e botei de lado pra não matar ela, que tava aí no meio. Não tinha como frear. O ônibus da linha 610 fazia a rota para Petrópolis. No momento do acidente, poucos passageiros estavam no veículo. Ninguém ficou ferido. A motorista do outro carro ficou presa às ferragens e teve que ser retirada pelo corpo de bombeiros. O passageiro sofreu apenas escoriações. O casal, que é deficiente auditivo, foi levado pelo SAMU até o pronto-socorro da Cachoeirinha. Ambas as vítimas eram deficientes e uma não falava, né? Uma é muda. Então ela não deve ter notado a chegada do ônibus. Por isso, causou o acidente, mas ela foi medicada, foi atendida pela equipe do bombeiro. Um outro acidente envolvendo uma moto e um ônibus foi registrado na Avenida Altaz Mirino, São José, na Zona Leste de Manaus. O motorista da moto também ficou ferido e foi removido pelo SAMU. A via foi parcialmente editada e agentes do Manaus Trans foram acionados. E um outro acidente foi registrado por volta das 6 horas da manhã. O corpo do motociclista Olisvaldo Nascimento Conceição, de 47 anos, ficou preso embaixo da roda do ônibus. A vítima vinha no sentido bairro centro. Segundo os policiais, ele estava em alta velocidade e não usava o capacete. Ele perdeu o controle da moto, bateu no meio fio e veio parar do outro lado da pista quando o ônibus o atingiu. O Lisvaldo morreu ainda no local. O motorista e o cobrador foram levados para prestar depoimento no 12º Distrito de Polícia. E foi uma manhã com muitas ocorrências do trânsito. Foram 10 registros. O trânsito, ainda assim, com essas ocorrências, está extremamente tranquilo. O acidente de trânsito se dá até em decorrência dessa tranquilidade, onde as pessoas utilizam maior velocidade. Então pedimos que os condutores respeitem as sinalizações de trânsito e trafeguem a 60 km por hora para proporcionar segurança para si e para os outros. É aquela velha história, né? A gente está vendo que o trânsito está tranquilo, descansa na atenção, não redobra a atenção como a gente faz corriqueiramente, rotineiramente em dias normais de trânsito, em que o trânsito está muito pesado, o trânsito está muito caótico, está difícil. E aí a pessoa acaba relaxando na atenção e olha só que resultado triste. É por isso que a gente diz, para você que está aí do outro lado, trânsito é atenção redobrada. A minha tia costuma dizer que a gente tem que dirigir pela gente e pelo outro, que às vezes o outro também não está prestando muita atenção, não. 11 horas e 52 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos a Parintins, onde Tadeu de Souza, direto do estúdio do programa agora, Parintins, traz as informações da ilha também do fim de semana e é de lá que a gente fala com Tadeu de Souza. Tadeu. Alô, Márcia, alô, amigos do programa da comunidade, alô, parintinenses que moram na capital do estado ou aonde chega o nosso sinal. Estive em Manaus semana passada para exames médicos e muitos parintinenses que encontrei nos hospitais me diziam que estão acompanhando as informações da ilha aqui no Agora, Márcia. Mandaram um abraço para você. O nosso destaque é policial. Nós acompanhamos na madrugada de sábado uma operação da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas. Na tela do Agora. A polícia chegou à residência de Natan Picanço Batista, 37 anos, na estrada Eduardo Braga, depois de uma denúncia anônima para o Linha Direta da PM. No local, a polícia aprendeu mais de um quilo de skunk com uma porção de pasta base de cocaína, um revólver calibre .32 com cinco munições intactas, balança de precisão, o caderno de contabilidade da venda de drogas e um rádio comunicador, que supostamente estaria sintonizado na faixa da própria Polícia Militar. A operação foi comandada pelo tenente Ricardo Viana, comandante da Força Tática. É, o Natan, nós já cumprimos o mandado de prisão contra o senhor Natan, no qual eu comandei a operação. E foi, aprendi também lá, uma quantidade significativa de entorpecentes, mais uma espingarda calibre .20, se eu não me engano, faz uns dois anos atrás. E agora ele volta de novo, ele encorreu de novo nessa prática delitosa, que é o tráfico de drogas, né? E, como vocês podem ver, não tem como ele se esquivar da... Ele tá negando. É, tá negando. Nós pegamos mensagem no celular. É, o que não convence ninguém. Então, nós vemos aí, como vocês puderam observar, a contabilidade do tráfico, os três celulares trocando mensagem de venda de entorpecentes, né? No local, também foi preso Alex Pontes Corrêa, de 22 anos. Os dois negam que estejam envolvidos com o tráfico de drogas. É a segunda vez que a polícia apreende radiocomunicadores em poder de traficantes. A primeira apreensão aconteceu durante o início do mês, na Operação Esmeril, quando três aparelhos foram apreendidos. Olha, esse jovem que aparece na imagem, ele já foi liberado. Ele não tem nada a ver com o tráfico. Segundo informações, ele é universitário, né? Os professores da própria universidade estiveram na delegacia pra inocentá-lo. Ele foi visitar a mãe. A mãe dele é que vive com esse rapaz, com o Natan, que foi preso com arma e uma porção de droga. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Agora o cabra não tem nada a ver com a história, isso é que é, né? Você tá no lugar errado, na hora errada. Aí a mãe se envolve, esse que tá de costas que ele tá falando aí, que é o universitário, que não tem nada a ver com a história. Foi visitar a mãe e foi preso de banha, né? Levou a culpa pelo cabra safado que tá negando, tá dizendo que não é dele. Como é que é que acredita? Quem é que tem o nariz atravessado? Polícia? Não, polícia não tem, não. Só se ele tiver que tá com o nariz quebrado e tá achando que todo mundo tem o nariz quebrado, atravessado, né? Pra poder, querer convencer que ele não tem envolvimento, uma pessoa que já tem antecedentes criminais, que tá com esse monte de droga dentro de casa e não é dele. Não tem culpa, tá bom. 11 horas e 56 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, chegou a hora de dar dica aqui na nossa tela. Fica ligado e se liga comigo. Vem cá comigo, vem. Você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos? Com apenas um comprimido ao dia do varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho muito tempo sentada e como eu tenho o problema de varizes, as minhas pernas doiam muito. E eu vi varicel na TV. Resolvi comprar. Estou tomando um comprimido por dia e passando o creme. E logo na primeira semana, comecei a sentir os resultados. As dores sumiram. E hoje, eu não sinto mais aquele peso, aquele cansaço nas pernas. Graças a varicel. Viu? O varicel acaba com as dores, acaba com aquela sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores, com outras varizes, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Com o varicel, você pode andar o dia inteiro sem aquelas dores nas pernas. O varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmaben. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Não vai se deixar enganar, não. Vai exigindo varicel aí. Gente, olha só. Deixa eu fazer informações para você. Você que está aí do outro lado já soube que o Terminal 2, do aeroporto Eduardo Gomes, conhecido como Eduardinho, vai finalizar suas operações. E aí, quem é que está no prejuízo? Quem está no prejuízo além dos passageiros? Agora os comerciantes. Você que já foi ao Eduardinho, viu lá que tem um monte de lojas, um monte de gente que trabalha vendendo dentro do terminal. E agora eles vão ficar prejudicados. Vamos acompanhar a reportagem. Por aqui, apenas duas empresas aéreas operam voos domésticos. A maior parte das lojas está fechada. E a movimentação é pouca. Para este agente de viagens, o fechamento do terminal deve gerar prejuízos. Com certeza. Porque a nossa parte operacional, tanto com cliente como com mantimentos para a estrutura de pesca que a gente trabalha, vai dificultar bastante. Para a Infraero, a transferência dos voos do Terminal 2, do Eduardinho, para o Terminal 2, do Eduardo Gomes, foi causada pela queda de passageiros nos voos regionais, o que levou a empresa a reavaliar o uso do terminal. Este taxista trabalha há 20 anos no local. Ele está preocupado com a situação. Pelo tempo que a gente está aqui, a gente nunca pensou que ia acontecer uma coisa dessa. Porque fechando o Eduardinho, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá para o outro. Nós estamos acostumados aqui. E o povo aqui da região, o pessoal aqui dos interiores, humilde, ele só desce mais por aqui. O objetivo da Infraero é manter o nível de conforto e segurança dentro das normas vigentes. E segundo a empresa, a interrupção é temporária em razão da pouca demanda de voos regionais e também pelas obras de ampliação do Terminal 1. E olha, para resolver isso, só tendo uma força tarefa no sentido de colocar aeroportos no nosso interior do estado, nos municípios do interior. A gente sabe que o Amazonas é uma região de extrema dificuldade de acesso aos municípios do interior. E por que está difícil desse jeito para quem trabalha com a aviação interna, com a aviação regional? Porque não tem aeroporto espalhado pelos municípios do nosso interior. E esse é um problema. Porque a grande dificuldade que a gente enfrenta com o nosso interior do estado É a grande característica que nós temos no nosso estado do Amazonas, esse difícil acesso para o interior. Tem gente que só tem como ir de barco. São Tantão Induiçá, para você poder chegar a São Tantão Induiçá, ou você pega um barco e fica cinco dias na ida, cinco, seis dias na ida e mais três dias na volta, ou pega um expresso, fica 24 horas viajando no rio, de expresso sem parar e 12 horas voltando. 24 horas de ida e 12 horas voltando. Então é preciso ter esse comprometimento da Infraero. É preciso que se tenha essa preocupação com o nosso estado do Amazonas. Porque o nosso estado do Amazonas leva a fama de ser de longe de difícil acesso. É longe do sul, do sudeste, que é onde tem aí os grandes centros comerciais, é onde tem as grandes empresas. E a gente fica levando essa dificuldade também para o interior do estado, que já é tão sofrido. 12 horas em ponta. É outra dificuldade também que os comerciantes enfrentam, que agora, por exemplo, os taxistas vão lá para o aeroporto internacional disputar com os taxistas que já estão lá há muito tempo, que já tem a clientela. Olha só, vai ter que reorganizar todo esse pessoal. 12 horas em ponta. Vamos trazer informações agora sobre outro meio de transporte. Né? É você que está aí do outro lado trazendo informações para a gente, acompanhando a gente. Aliás, não é isso que a gente vai trazer agora. Vamos trazer outra coisa, o diretor vai decidir aqui. Enquanto isso, você liga 3307-3951 e 3307-3952. Decidiu bem, diretor, o diretor vai trazer ronda policial. Você que está aí do outro lado, a gente vai trazer informações de polícia. O policial militar foi acusado de estuprar um menino de 9 anos de idade. Nesse fim de semana, o caso foi em Itacoatiara. E quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcia. Um policial militar que não teve o nome divulgado é acusado de estuprar um menino de 9 anos de idade em Itacoatiara, a 176 quilômetros da capital, na noite do último sábado. A mãe do menino, que registrou um boletim de ocorrência sobre o caso, acusa o PM de mostrar uma arma e oferecer dinheiro ao filho dela em troca de favores sexuais. Consta no BO que a criança entrou no carro do policial na frente do quartel e permaneceu no veículo enquanto ele dava voltas em quadras nas proximidades. A criança relatou à mãe que o policial chegou a mostrar a arma e oferecer o dinheiro em troca desses favores sexuais. O menino foi deixado pelo policial em frente a uma escola por volta das 10 da noite. O PM acusado é lotado em Manaus, na 5ª Companhia Interativa Comunitária. Ainda aí, segundo o BO, o PM já conhecia a criança, pois o mesmo já esteve na cidade durante o primeiro turno nas eleições suplementares do Estado. E nesse fim de semana, estava hospedado em um quartel para acompanhar o segundo turno. O capitão Reinaldo Sátiro, da 5ª SICOM, onde o soldado é lotado, Márcia, ele foi informado sobre a denúncia e, de acordo com ele, a suspeita do estupro deixou os colegas de trabalho assustados. Há uma vez aí que o policial, segundo ele, tinha conduta exemplar. O soldado trabalhava como coordenador de um projeto social que atua com crianças no bairro de Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. E nunca houve relatos de envolvimento em atitude suspeita. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno. Muito difícil. Uma situação muito difícil. E, ora, nesse momento a gente diz o seguinte, toda profissão tem gente boa e gente ruim, em qualquer profissão. Eu estou logo dizendo isso porque vai ter um monte de gente aí dizendo que a imprensa só quer falar de policial militar. Antes de mais nada, quase todos os dias aqui eu elogio o trabalho da polícia militar. A polícia militar merece palmas todos os dias. É uma profissão perigosa. São pais de famílias que vão para as ruas para poder lutar contra a criminalidade, prender bandido e trazendo risco para a própria vida. Levando a vida dele para poder correr risco de morrer com esses bandidos, pessoas que não tem nada a perder, que não tem família, que não tem pai, não tem mãe. E por isso mesmo, mata sem perguntar, mata sem pedir. E mata por gosto. Então os policiais militares merecem sempre o nosso respeito. Agora, dentro de qualquer profissão, tem gente certa e tem gente errada. E eu falo isso do jornalismo, falo isso da profissão de médico, de enfermeiro, de técnico, de advogado. Isso aí ninguém vai tirar. E ninguém vai passar a mão na cabeça de quem está errado. Eu tenho certeza absoluta que o policial militar, que é policial militar por missão, que defende o cidadão, defende a criança, o adolescente, dessa maldade toda que tem no mundo, não vai passar a mão na cabeça do colega que está errado. Nós tentamos manter contato com a polícia militar em Itacoatiara, com a polícia civil, para obter outras informações e saber qual é o posicionamento das corporações nesse caso e nessa acusação. A polícia civil respondeu, disse que está apurando a denúncia e vai manter a imprensa informada. 12 horas e 4 minutos. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não se é bem não. E aí E aí E aí Obrigado.